Se for pra maltratar, não é nem encostar Se for pra me ferir, passar um desmai Cê já me desgumou, já me despedaçou Uma faixa, já colei, a outra nem emprestou Meu coração não vai ser prego Na parede pra você ser o botele Pô, 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 sempre batendo Pô, 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 para que tá doendo Meu coração não vai ser prego Na parede pra você ser o botele Pô, 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 sempre batendo Quem sabe entenda comigo que você que tá em casa assim, ó Meu coração não vai ser prego Na parede pra você ser o botele Pô, 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 sempre batendo Pô, 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 para que tá doendo Meu coração não vai ser prego Na parede pra você ser o botele Pô, 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 sempre batendo Pô, 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 assim você acaba me perdendo Alô Lolita, alô Cailane, um beijo pra você Estamos juntos E emissora e temer Hoje, live show